Oferecimento Violi, mais que uma plataforma de vídeos, uma oportunidade de você ganhar dinheiro. Links na descrição. E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, estamos aqui nas 18 horas, que é vídeo de Paladiz Strike. Então, a galera que curte Paladiz Strike, quer ver as novidades aqui, não esquece de deixar o like. É muito importante, galerinha aí do Paladiz Strike, hein? Vamos lá, porque eu prometi pra vocês que eu ia explicar pra que servem essas runas, né? E como usar essas runas aqui que tem no Paladiz Strike. Isso é uma coisa que só tem no Paladiz Strike, é exclusivo, né? E basicamente servem pra tunar os nossos campeões, deixar eles mais fortes, mais... Reduzir o tempo de cooldown, aumentar a vida máxima, esse tipo de coisa, certo? Então a gente pode vir aqui, por exemplo, nos nossos campeões. Vou vir aqui no exemplo do Victor, por exemplo. Tá, a gente tá aqui no Victor. E aqui embaixo, ó, tem intro, talentos e runas, né? Do lado esquerdo. A gente vem aqui em runas. E aí tem três tipos de runas. As runas vermelhas são pra aumentar o dano. As verdes são pra aumentar a vida máxima. E as azuis pra aumentar a taxa de recarga. Seria, né, do... Tipo, a velocidade de recarga mesmo, certo? Então a gente pode mexer em qualquer campeão aqui. E no Grock eu já coloquei três. Tá vendo que tá três vermelhas e um azul. Então o Grock, o máximo que dá pra colocar são cinco, né? No Victor eu não coloquei nenhum em nada. Mas eu tenho aqui disponíveis. Basta você clicar aqui em aprimorar. E aí você vai ver aqui as quantidades de runas que você tem, certo? As runas tem campeão que precisa de... Tem campeão não. Tem runa que precisa... Que é específica de um campeão. Então tem runa do Victor, runa do Pip, runa do não sei o quê. E também tem as runas universais. Que vão servir pra qualquer campeão. E além de servir pra qualquer campeão, serve pra qualquer tipo de efeito. Ou seja, além de servir pra qualquer campeão, serve pra ser dano. Serve pra ser vida máxima. Ou taxa de recarga, certo? Por exemplo, aqui do lado, debaixo de máximo. Eu tenho essa runa aqui, quatro delas. Que são as runas universais. Serve pra qualquer campeão. E serve pra qualquer tipo de aprimoramento. Eu tenho quatro delas. E tenho uma runa vermelha pro Victor. Ou seja, se eu quiser colocar aqui, um, dois, três, quatro. Seria as universais, né? E ainda posso colocar mais uma. Que é a uma que eu tenho de Victor mesmo. Então, total cinco, eu aumento cinco por cento de dano aqui, ó. Tá vendo? Zero por cento tá indo pra cinco. Se eu aprimorar aqui, vai aumentar pra cinco por cento de dano. Eu não vou aprimorar porque eu ainda tô decidindo como que eu vou gastar minhas runas. Quais são os melhores campeões e tal. Tô juntando pra decidir isso. Ok? Os talentos ainda não estão disponíveis aqui, ó. Em breve e tal. Não está disponível ainda. Agora eu vou mostrar uma coisa legal pra vocês. Pra vocês não se confundirem, certo? Aqui nos baús. Vira e mexe, abrindo alguma coisa. Fazendo alguma quest. Fazendo alguma coisa assim. Você vai ganhar essas runas aqui. Esses núcleos. Vermelhos, azuis e verdes. Certo? Os núcleos são diferentes. Eles são como se fosse um baú. Você abre o núcleo e pode vir runas aleatórias. Runas aleatórias de campeões aleatórios, no caso. As runas... O núcleo vermelho sempre vão vir runas vermelhas. O núcleo verde sempre runas verdes. E assim por diante. Então aqui a gente pode abrir tudo. Vamos abrir todas. Pode vir de campeões aleatórios, tá? Lembrando. Vou abrir o máximo. Que pá. Aí eu vi o runa vermelha do... Uma runa do Rukus. Uma runa do Shalim. Uma runa do Fernando. Uma runa do Odroxos. Duas runas do Buck. Uma runa da Inga. Uma runa da Ashe. E uma do Groover. Certo? Então vamos abrir agora as verdes aqui. Abrir tudo. O máximo. Aí eu vi do Shalim, Drogos, Sky e Cassie. Uma de cada. E por fim, vamos abrir essas aqui. Isso aqui você consegue fazer no missão. Completando o quest. É bem fácil. Ó, duas da Eve, Ashe, Groover, Cassie, Bob King, Peep, Rukus, Beric, 3 do Beric. E assim vai. Certo? Então aqui eu gastei esse baú aqui, pra vocês que estão se perguntando. A gente vai ganhando acho que de 5 e 5 levels. Ou é 15... Eu lembro que eu abri um baú desse aqui no nível 10. Aí veio algumas runas, algumas coisas. E aí veio esse baú do nível 15. Eu só posso abrir agora no nível 15. Certo? E aí provavelmente no nível 20 vai ter outro baú. 25 e assim vai. Tá. Então agora a gente pode... Vamos fazer só de teste aqui. Porque o Grock eu tô gostando dele. Eu tô... É... Gostando pra caramba do Grock. Eu vou tunar o Grock aqui. Pra gente ver. Certo? Então eu tenho 4 runas universais. Vamos dar um aumentado aqui no Grock. Vou gastar 2 runas. Certo? Pra aumentar ou melhorar nosso tempo de recarga. Eu vou clicar aqui em aprimorar. Aprimorados e as runas universais. Tá aí. Já tá aprimorado. Deixa eu ver se eu tenho... Ó, eu tenho um runa do Grock. Vou usar uma só pra não gastar minhas runas universais. Então eu vou aumentar aqui. Runa do Grock. Aprimorado com sucesso. Tá vendo? Então eu já tô ganhando aqui 4% a mais de dano. Interessante, né? Legal. E aí você pode fazer com todos os campeões. É claro que, né? Os campeões que você tem desbloqueado pra poder usar. Beleza? Então galera, é isso aí. Acho que consegui fazer um vídeo que tirasse a dúvida de vocês. Com relação às runas. Se vocês puderem aí deixar um gostei. Opa, deixa eu pegar aqui minha missão. Minha... Minha recompensa. Se vocês puderem deixar um gostei aí, galera. Pra eu sempre manter esse vídeo aqui das 18, tá? Galera do Paladiz Strike. Deixa o like aí. Comenta se vocês querem continuar vendo. E o que vocês têm mais de dúvidas a respeito. O que vocês gostariam de ver no Paladiz Strike aqui que eu trago no canal pra vocês. Tá? Então é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Falou. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.